Eu entro aqui para rapidamente registrar para vocês o meu sentimento em relação à coletiva do ministro da Saúde, ainda ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O que mais me choca é a tranquilidade com que ele fala ao povo brasileiro, à nação brasileira, que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo absolutamente caminhando com tranquilidade, o ministério está com tudo planejado, todos os estados estão com boas notícias e que as vacinas estão caminhando como planejado. É impressionante que, em resumo, ele tenta dizer à nação brasileira que o Ministério da Saúde está fazendo tudo direitinho. É como se os leitos de UTI estivessem sobrando, como se a contaminação estivesse diminuindo, como se nós tivéssemos menos mortes e a velocidade de vacinação do Brasil estivesse, como sempre esteve no Brasil, uma vacinação exemplo para o mundo. Sinceramente, é de indignar, é de indignar. E o pior é que ele diz assim, é possível que o presidente me substitua, eu não vou pedir demissão, mas é possível que ele me substitua por mudanças técnicas, ou por desejo dele. Eu diria que, primeiro, para começar aí desse finalzinho, eu diria que a mudança de ministro muda pouco, ou pode mudar muito, a depender da mudança política. Porque, na verdade, até hoje, quem buscou comandar a política do ministério foi o Bolsonaro. Mandetta saiu por isso, ministro Mandetta, porque não aceitou que Bolsonaro comandasse o ministério, e saiu porque Bolsonaro disse, eu vou comandar a política de saúde, negando tudo, a ciência, os protocolos, que não pode ter tratamento precoce, porque tem que ter, e saiu. Aí entra o ministro Nelson Taiz, que ficou um mês, porque não teve autonomia. Quer dizer, os ministros que entram e se sucedem agora, o ministro Pazuello, o Pazuello ficou até agora porque ele diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele faz tudo que Bolsonaro manda. Até porque ele não entende nada do SUS e nem de logística, porque quem confunde Amazonas com Amapá não pode entender de logística. E isso, obviamente, está dando um grande desgaste aos próprios militares, porque ele é um general da ativa. Então, o Ministério da Saúde é comandado pelo presidente da República, que cumpre a política que ele manda. Manda fazer um tratamento precoce, que não tem nenhuma eficácia e tem efeitos colaterais e pode matar. Nega a ciência, nega a máscara, nega os recursos para o SUS, briga e cria confronto com governadores e prefeitos, não coordena absolutamente nada, não comprou as vacinas, não está pagando os leitos de UTI, reduziu a um quarto, a 15%, na verdade, o valor de pagamento de leitos de UTI. E a pandemia aqui explodiu. Está na curva contrária do resto do mundo. E o pior, levou o auxílio emergencial a zero, de dezembro para cá, e agora quer pagar um terço do valor da cesta básica para menos 30 milhões de brasileiros e no valor por três ou quatro meses. Ou seja, faz a economia e a saúde se encontrarem para morrer, para as pessoas morrerem. E é contra todas as medidas de restrição. Então, o Ministério da Saúde, junto com o Bolsonaro, fazem a política da morte, e não a política da vida, porque o oxigênio também não chega a tempo. Nos estados do norte, vai começar a não chegar a tempo em muitos lugares. Então, o ministro acha que está tudo bem. A vacina que não foi comprada em agosto e que não foi comprada adequadamente em mês nenhum. Hoje o ministro diz o seguinte, ó, nós vamos comprar, teremos 38 milhões de doses até o final de março, que ninguém acredita, porque nenhuma conta dele até hoje se comprovou. Diz que até o início de maio todos os prioritários estarão vacinados, que em maio começaremos a vacinar de 18 anos para cima, e que até o final do ano toda a população brasileira estará vacinada. Eu, sinceramente, torço para que isso aconteça, só que é impossível de acreditar na velocidade de vacinação que nós estamos. Então, o que eu posso dizer a vocês é que nós, no Congresso Nacional, estamos tentando construir uma articulação paralela a este governo, para fazer uma mediação direta das empresas com os governadores. Nós estamos tentando construir essa possibilidade, uma comissão articulada com outros poderes. Nós já colocamos 24 bilhões na mão do governo para comprar vacina. O Supremo Tribunal Federal já disse que os estados e municípios podem comprar. Nós já colocamos isso na lei e nós vamos trabalhar para acelerar esse processo paralelamente. E, ao mesmo tempo, nós vamos coletar as assinaturas para garantir uma CPI. O Senado já tem as assinaturas completas e a Câmara vai precisar completar também para obrigar a instalação de uma CPI. Porque, independente da troca de ministro, os crimes já foram cometidos. E, obviamente, alguns continuarão a ser cometidos. Isso precisa ser apurado. Porque as pessoas já morreram. Os crimes foram cometidos e não poderão passar impune. E nós vamos ter que apurar todos esses crimes do senhor Bolsonaro e do seu ministro. Então, nós vamos continuar na luta para acelerar a vacina, que é o grande instrumento para salvar a vida das pessoas, para a vida poder voltar à normalidade. Nós precisamos garantir recursos para os leitos de UTI, para o atendimento das pessoas, para os testes e para o atendimento na ponta. E precisamos comprar a vacina para vacinar a população. E, ao mesmo tempo, precisamos insistir para a CPI para apurar os crimes e punir esses criminosos que estão no comando do país. É isso, minha gente. Estamos juntos.